Com as eleições se aproximando, muita gente anda preocupada com o futuro do país. Eu acho que a maior preocupação no momento é de saúde. Corrupção, né? A maior preocupação de todas é a falta de segurança, que a gente não tem. A Record TV encomendou uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data para saber as principais preocupações dos brasileiros com a troca da presidência. Foram entrevistadas duas mil pessoas entre os dias 20 e 21 de julho. A margem de erro é de três pontos para cima quanto para baixo. O primeiro tema diz respeito ao desemprego. A pergunta foi a seguinte, como você avalia a sua preocupação em ficar desempregado ou não conseguir um emprego? 49% dos entrevistados responderam que estão muito preocupados. 15% razoavelmente preocupados. 18% pouco preocupados. E 18% nada preocupados. Tem muita gente desempregada na fila, então espera. E tem medo que com essa mudança na presidência piore? Isso. A pesquisa também abordou o tema violência, perguntando como você avalia a sua preocupação em sofrer um assalto ou algum tipo de violência pessoal. 85% estão muito preocupados. 10% razoavelmente preocupados. 2% pouco preocupados. 3% nada preocupados. Pior do que já está, não tem jeito não, mas tem medo de piorar mais ainda, sim. O levantamento também traz a preocupação do eleitor em relação à inflação do país. 66% responderam que estão muito preocupados. 18% razoavelmente preocupados. 18% razoavelmente preocupados. 7% pouco preocupados. 9% nada preocupados. A gasolina está muito caro, o custo de vida está tudo caro e cada dia que passa vai só aumentando. O Brasil nunca deixou de ter inflação, no meu modo de eu pensar. E é uma preocupação do senhor? Eu não. Não preocupa com a inflação? Não. Quem trabalha não tem preocupação com a inflação, não. Também foi questionado como você avalia a sua preocupação de que haja aumento da corrupção no país. 78% estão muito preocupados. 12% razoavelmente preocupados. 4% pouco preocupados. E 6% nada preocupados. Ela já vem de muitos anos, essa corrupção. Então, ela vai manter esse patamar até que tome-se uma providência cabível. Ou seja, os eleitores conscientizem que tem que escolher melhor seus candidatos. Sobre a saúde, foi perguntado como você avalia a sua preocupação de que piorem as filas para exames e consultas nos hospitais públicos. Muito preocupados? 70%. Razoavelmente preocupados? 15%. Pouco preocupados? 5%. E nada preocupados? 10%. O que mais a gente vê nessas portas de hospitais é a gente esperando não sei quantas horas, quanto médico pede exame, não sei quantos dias, meses, até ano, para conseguir um resultado do exame. As privatizações também estiveram em pauta. Como você avalia a sua preocupação de que o governo privatize empresas nacionais? 37% responderam muito preocupados. 13% razoavelmente preocupados. 16% pouco preocupados. 34% nada preocupados. Eu acho que é muito complicado, muito frágil. É que melhora, né? Vamos ver.